E aí maninhos, aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos jogar Rocket League Isso aqui é a vista do hotel, descer ali ó, Hollywood Boulevard, Madame Tussaud, Teatro Chinês, toda vista aqui pra ficar bonito esse vídeo Seguinte, os gringos fogem das partidas quando eu tô ganhando, é sério, eles dão kit Eu gravei um monte de partida, nenhuma delas terminou, aí eu picotei todas e fiz um super melhor esse momento Então é por isso que eu tô aqui, é o seguinte, os vídeos de ontem não saíram na box Eu não sei se é porque eu tô upando os vídeos daqui de duas vezes e programando com o horário do Brasil Eu não sei o que tá acontecendo, mas os vídeos não estão saindo no canal Preciso muito da ajuda de vocês, se vocês gostarem do vídeo de Rocket League, se vocês querem mais, já deixa o seu joinha E se prepara que esse vídeo tá muito louco, eu tive um capricho especial pra ele Eu espero que todo dia dê pra fazer assim, porque eu gostei muito de produzir esse vídeo Então talvez role todo dia, uma maravilha de feedback de vocês Também eu pedi ajuda pra vocês irem nos vídeos de ontem e compartilharem, tanto o Rainbow Six quanto o Rocket League Não saiu no Twitter, não saiu em nenhuma rede social, me fudeu bastante, eu tô viajando, eu tô virando noites sem dormir Bateu conteúdo pra vocês, então eu peço muito apoio de vocês, tá bom? Espero que gostem do vídeo, é nóis Vamos aí comer o gringo na rank, é de querido, competindo solo contra os gringoletos Dizem que alguns gringos jogam bem, eu ainda tô procurando esses gringos que jogam bem aí, hein Olé Olé Tô começando a abrir um pacaco, mas aqui ó Easy peasy, bro Olha esse aí, olha esse aí Olé E aí foi só empurradinho, empurradinho Errei isso Então fez gringue, então eu vou jogar aqui pra lateralzinha do campo aqui, ó Essa quadrinha aqui é meio merda, hein? Essa não era a que eu gosto não, amigos Essa aqui oficialmente só era a que eu gosto não Opa! Ah, gringoleto, gringoleto E eu deu sorte, velho, eu tô pra ele mesmo ali ainda Cagado, olha que bicho cagado, olha que bicho rabudo Errou Errou o gringo, errou Ai, eu errei também Putz a vida Peraí, deixa eu dar a volta pra aqui Ele errou, ele acertou Fila da puta Fiscaguedes, fiscaguedes, fiscaguedes Ele errou Nossa, que sorte que ele errou, mano Olha ele jogando pra lateralzinha aqui só pra medir, Brian Eita, que saltinho que eu não esperava, amigo Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ó, gringol, ó, ó, ó Opa, gringuito Essa foi muito boa Não perdoei, amigo Tentei dar uma voltinha, abrir ali, ó Vi que tinha uma bretinha e deu aquele, ó Puff Eu ainda tentei acompanhar, mas eu fiz errado na hora de dar o turbo Eu perdi o ponto, eu sei Uuuu Pode que tá suave pra mim, hein Ô, gringo chatonildo Beleza, peguei esse turbete Ele vai entrar jogado ali, será? Ó, 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 gringo, mano Nossa, quase me ferrou, maluco Ih, ele vai me ferrar aí agora, ó Bang Tirei na K-Gates Na K-Gate Errei a primeira Opa Errei todas Ih, essa bola vai pro gol, hein Olé Mas eu não deixei pra ângulo bom aqui pra mim, não Errei Dei aquela errei Posicionei novamente E bang Bati aqui E agora vamos daqui, ó Vou andir aqui, ó Uh, errei de novo Só que ela levantei Não deu, não deu Agora vai Facilitou demais, gringo Você facilitou demais pra mim, gringo Aí ficou fácil, né Aí ficou muito fácil Aí deixou ele apanhar Ah, faz aí pra top Falei, ah, amigão Aí Passou Facilou Crel Saiu um disparado em cima do gringoleto Hum, deu ruim Hum, deu muito ruim Nossa, como deu ruim nessa aqui, hein, amigos Filo da puta Um pouquinho Deixa ele tentar a dele Hum, jogou mal, hein, amigo Ficou pela lateralzinha aqui Escochado de eu pegar, só Porque, né, isso é uma merda Faz assim, ó Vamos fazer assim agora aqui, ó Uh, uh, uh Ah, garoto Você tava chegando ali como? Naquela batidinha Aquela batidinha mortal Ele vai tentar ajeitar, ó Ele vai ajeitar Ele vai conseguir ajeitar aqui, ó Ó Eu fiquei com muito medo dele fazer um fake Por isso que eu não joguei um turbão Eu não preciso, né A história tá muito facinha aqui Puta que pariu Acabou o turbo Acabou o turbo Vamos posicionando aqui Belo save Numa hora muito magical Opa Sai daí, rapaz Bang Comi o gringo Não foi muito fácil, não Foi difícil Tô um pouco nervoso até Olha, tô até aqui emocionado Sai Aproveita Brica com o carrinho Mas foi valeu Mas conseguimos O que importa é que conseguimos, jovem Ele é aquele cara que só quer bater na bola e foda-se Consegui defender Jogar pro campo deles ali Só pegar um espacinho aqui Pra recuperar o meu turbete Foi outro turbete Ele tá ali já no frio de mão Rodando Ai, ajeitei pra ele, velho Olha que merda Consegui tirar, ainda bem Foi pra pouco essa aqui, hein Hum, joguei muito mal essa bola Ou talvez não Pá Ou talvez não Filha da puta Errou Ele é muito emocionadão, velho Esse maluco é muito emocionado mesmo Tá, ajeita Só dá aquele toquinho Só pra jogar lá pra frente Eu pego aqui o turbinho Eu me posiciono Será que ele vai chegar com tudo ali de novo? Beleza, ajeitei Peguei pra esse ladinho aqui, ó Bang É só ter calma É só dar um toquinho Ajeitar e finalizar Não tem segredo, amigo Deixa eu ir pra cá agora Pegar esse turbete Ah, voltinha Dá uma voltinha Dá uma patifinha Dá uma voltinha Dá uma patifinha Dá uma patifinha Hum, ele veio com tudo, hein, mano O cara é meio chato O cara é meio chato, mano Ele fica em cima mesmo Opa, consegui, hein Eu acho que essa foi, hein Uh, uh Garotão, garotão Vacilou, levou no bondão Vamos lá, muito foco A mesma concentração Me joguei aqui pelo meio Deu a reduzir a velocidade Agora eu vou com tudo E ganho esse segundo toque Que é mais importante Do que o primeiro, amigo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olé E agora aqui, ó Ah, mano Para, tá muito foco Fácil Ah, cansei Chega, chega dessa vida Hum, deu certo A emocionada dele Deu muito certo dessa vez Ou não Sai daqui, rapaz Será que essa é minha? Oh, eu não tenho turbo Eu tenho turbo Eu terei Olé Olé Olé, garoto Para onde você foi, né Só sem turbo, maluco Não precisa de turbo, não Olha aí, ó Ele tava me procurando Ali, ó Falou, falou, amigão Emocionei Fui muito rápido De novo, hein Pera aí Que eu era consigo salvar Essa aqui, hein Olha, ele me tirou Ai, que burro Sério, amigo Sério, é o mesmo, meu Puta vida Tem uma batata no lugar do mal Só pode ser isso Cabeça Facilita sim, não, amigo Ah, facilitou demais, hein, campeão Nossa senhora Se eu deixar eu fazer o que eu quiser Com você mesmo Deixa eu dar um tapa na bunda da sua mãe Então, amigo Sai mesmo Que é melhor É melhor pra você Fica menos feio O gol, mano Olha ele Olha na direção do gol, rapaz Tive que dar aquelas segurentes Tive que dar aquelas segurentes Da empolga do garoto Porque eles já estavam indo lá o que? Empurrar pro gol Oi Foi me procurar lá Mas eu tava aqui, rapaz Se eu já tava sem lá Se eu tô aqui Hein, hein Me acha aí no campo então, amigão Que eu tô me transportando Eu sou o Goku Eu sou o Piccolo desse jogo Beleza, ele tinha que ir um pouquinho mais rápido ali O vacilão O vacilão foi muito, foi muito lenta, né Beleza Tiramos pra direção do gol dele Mas não ficou muito tranquilo pra mim Essa região aqui da bola, não, hein E agora, ó Ajeitei Olé Tá me procurando aonde, amigão? Tá me procurando aonde, amigo? De novo você foi lá E eu tô aqui na sua frente Ah, você... Isso, tem até o microfone aqui Para com isso, meu